Mandelão dos frutos Esse é o DJ, tá dando o toque do Mandela Tá barulhando tudo No clube das 17, eu que vou brotar No clube das 17, elas vão brotar Pra eu comer, comer, comer Pra eu tacar, tacar, tacar Pra eu comer, comer Pra eu tacar, tacar, tacar Pra eu comer, 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 comer Pra eu tacar, 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 tacar Pra eu tacar, tacar Pra eu comer, comer, comer Pra eu tacar, tacar, tacar Pra eu comer, comer, comer Pra eu tacar, tacar, tacar Hoje eu vou, hoje eu vou comer ela Hoje eu vou machucar ela Tá 17, eu não pego, já tá 2 É bruxa enfeitiçada Mandelão dos frutos Tu só que é pau, pau, pau Tu só quer pau, pau Tu só quer pau, 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 tu só quer pau, dada perereca Os jorna dois é bruxa enfeitiçar Será que tu só quer pau, 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 tu só quer pau, dada perereca No clube da 17, eu me vou brotar No clube da 17, elas vão brotar Para eu comer comi-comi-comi-comi-comi-comi-comi-comi-comi-comi-comi-comi-comi-comi-comi-comi-comi-comi-comi-comi-comi-comi-comi-comi-comi-comi-comi-comi-comi-comi-comi-comi-comi-comi-comi-comi-comi-comi-comi-comi-comi-comi-comi-comi-comi-comi-comi-comi-comi-comi-comi-comi-comi-comi-comi-comi-comi-comi-comi-comi-comi-comi-comi-comi-comi-comi-comi-comi-comi-comi-comi-comi-comi-com Hoje eu vou comer ela, hoje eu vou machucar ela Na 17 eu não mego já da 2, é bruxa enfeitiça Sério que o saco é pau, pau, pau do saco é pau, da pererê Que o saco é pau, pau, falta o saco é pau, da pererê Que o saco é pau, pau, falta o saco é pau, da pererê Que o saco é pau, pau, falta o saco é a pau, da pererê Aê, segue nós no Instagram aí, tá ligado? Mandelão dos Flux